Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial É o nosso tutorial jogado né, pra falar a verdade, nós já temos os trajes e hoje o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a filtrar os gases, principalmente os gases que vão para os trajes e qualquer gás A gente vai aprender a filtrar hoje de uma forma bem eficiente Estamos vendo aqui que de vez em quando está entrando gases indesejados aqui, nesse tubo aqui que está indo para os trajes E tem uma maneira bem simples de resolver isso sem utilizar esse filtro de gás aqui Por que? Porque esse filtro de gás aqui ele consome 120 watts e ele fica funcionando o tempo inteiro Esse filtro aqui, então enquanto estiver passando gás nele, vai ficar consumindo 120 watts Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um interrompedor de gás Que consome 10 watts apenas, só que a gente vai usar ele da maneira mais eficiente possível Então normalmente o que é que o pessoal faz com esse filtro, que a gente chama de filtro inteligente né Normalmente o que o pessoal faz? Coloca aqui um sensor de elemento Coloca um sensor de elemento, aí na sequência coloca... eu estou sem ferro Vou fazer um pouquinho de metal refinado aqui Vamos fazer... vamos fazer uma tonelada Deixa só... ó... o traje aqui já começou a dar problema já, tá vendo? Toda hora está entrando um gás indesejado aqui, tá? Mesmo que eu feche aqui a lateral aqui Eu falei que ia fechar né, mas eu não vou fechar não Porque mesmo que eu feche a lateral É... Os duplicantes tem que entrar aqui Não tem jeito Os duplicantes tem que entrar aqui a todo momento Então vai ter gás errado aqui, tá vendo? Tem gás errado aqui ó Tá vendo? Tem dióxido de carbono aqui ó Então não tem jeito, uma hora ou outra vai entrar um gás aí que não deveria Vou colocar prioridade 9 nisso aqui Já está... Acho que eu estou sem nenhum duplicante para... Não, tem duplicante para operar sim Beleza Vamos aproveitar aqui agora que já está... Já limparam aqui, tá vendo? O dióxido de carbono foi todo embora Agora só sobrou só o... 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 O removedor de carbono ali É... Por que que a gente primeiro faz os trajes... É... Para descer... E depois a gente sobe? Porque... A gente precisa ir pegar o caul lá embaixo Tá? Para poder fazer aço Porque sem aço não adianta nada chegar no espaço Então por isso que a gente primeiro desce para depois subir Esse aqui está tudo certo Eles vão subir e construir aqui, ok Aqui eu fiz o traje... Mas eu acho que eu vou trocar isso aqui viu Acho que eu vou trocar isso aqui Acho que eu vou fazer os trajes... Os trajes a jato aqui Porque na última atualização agora que eles fizeram Agora os duplicantes eles dão preferência para... Para ir andando Quando tiver lugar para andar E aí eles só vão usar o traje quando for obrigado voar mesmo Então acho que eu vou trocar isso aí Bom, vamos lá Agora eu tenho o material Então aí você coloca o sensor de elemento de tubo Né? Você coloca um interrompedor de gás Na sequência dele Dessa forma aqui Tá? E liga O cabo automatizado nele Certo? Então É assim que o pessoal faz normalmente Né? E aí o que você faz? Você vai colocar aqui oxigênio Nesse sensor Nesse sensor aqui você vai colocar Oxigênio Tá? E aí o que que vai acontecer? Como funciona a mecânica? Toda vez que passa o... É... Um líquido ou um gás numa entrada branca Se tiver para onde ele ir A prioridade é dela Então não vai sair nada para esse lado aqui Tá? Então não sai nada para esse lado aqui Então o que que a gente faria aqui? A gente colocaria esse tubo aqui Configurado para oxigênio E levaria ele lá para frente Lá para os trajes lá Tá? E aí é... Cortaria esse tubo aqui Entendeu? Cortaria esse tubo aqui E... E levaria ele para outro lugar Que ele levaria os gases indesejados Só que fazendo isso Qual que é o erro de fazer isso? Por que que é ineficiente fazer dessa forma? Porque aqui toda vez que... Passar o oxigênio Que... A cada segundo Que o interrompedor ficar aberto Ele vai gastar... É... 10 gramas Ele vai gastar 10 watts Cada vez que ele... Cada segundo que ele ficar aberto Então o que a gente vai... A gente vai fazer de uma forma eficiente Deixa eu só tirar ele daqui E esse... Sensor daqui Vou colocar o sensor um bloco para cima Para ele ficar encostado aqui O interrompedor Tirar os cabos aqui de automação Aí, beleza Vocês viram que está entrando cloro Está entrando... Olha lá, está vendo? Está entrando cloro aqui Está entrando vários gases que não deveriam estar aqui no sistema Chegou mais um... Mais um item aqui Vamos ver o que que é Um drequinho Sempre imprimam o item, tá? Independente de se vai usar ou não Ok, aí vamos repetir agora o processo Só que agora da maneira eficiente Tá? Da maneira realmente eficiente de usar esse filtro Que é assim, ó Você coloca o sensor de elemento De tubo Tá? Você coloca o interrompedor O layout é o mesmo Coloca o interrompedor Só que... Só que... Agora... A gente vai continuar filtrando o oxigênio Só que a gente vai utilizar uma porta não Aí... Uma porta não E aí você liga o filtro na entrada da porta não E a saída da porta não Na entrada do... Do interrompedor Vou colocar a prioridade alta aqui Não esqueçam de ligar o interrompedor na energia E agora a gente coloca a saída Da tubulação dele Aqui em cima do... Do... Removedor Coloca a saída E configura aqui pra oxigênio mais uma vez Por que a porta não faz a gente economizar mais energia? É... O problema é que agora encheu todos os trazes aqui, né? Ai, caramba! Só porque eu ia mostrar como é que funciona Tá! Aqui já tá certo Já tá funcionando Eu vou repetir o processo Aqui Porque às vezes tá entrando oxigênio aqui, né? Nesse... Nessa tubulação aqui Então o que que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro eu vou trocar esse tubo aqui Pra... Pra essa parte aqui, ó Pra eu poder fazer a filtragem aqui nessa parte aqui Assim Tubo adiabático, né? Nessa parte Porque tá saindo muito quente às vezes Por que que eu mudei pra cá a tubulação? Porque aqui eu tenho espaço livre, tá? Do lado de cá eu não tenho espaço, não Aqui eu não posso... É... Construir, tá? O interrompedor de gás e o sensor, infelizmente, não são estruturas de segundo plano Então você não pode colocar um sensor de elemento ou interrompedor no lugar onde já tem uma estrutura de primeiro plano construída, tá? Infelizmente eles não são construídos em segundo plano Aí vamos lá, vamos repetir o processo Um sensor de elemento Um sensor de elemento Um interrompedor de gás Uma porta não Sempre respeitando a saída e a entrada, tá? Ó, a saída Ele tem esse formato de um Seria um ... Um RS232, né? Seria um cabo de console, né? Não seria nenhum cabo de rede Seria um cabo de console, esse aqui E aqui é a entrada dele, então a saída aqui liga nessa entrada E aí a saída da porta não liga na entrada do interrompedor Então é um sistema aqui de controle, né? De automação Por isso que eles tem esse formato aqui, tá? Uma porta de automação, ela só controla um circuito automatizado se ele for controlável Por exemplo, o gerador aqui, tá vendo? Ele é controlável, então ele tem uma entrada Tá vendo? A bateria não é controlável, ela controla alguma coisa Então ela tem o cabo de saída Tá vendo? Então a bateria controla os geradores Funciona dessa forma, tá? Não esqueçam disso Ligamos aqui e ligamos aqui Mesma coisa de lá E aqui a gente vai mudar pra hidrogênio, o sensor Porque aqui a gente quer que passe o hidrogênio Com energia Tudo certo aqui Aí, beleza Agora vamos colocar só a tubulação de saída aqui E pode ser tubo normal mesmo Pode ligar direto aqui Deixa eu ver se tem alguma saída branca pra cá Não, tem saída branca pra cá A gente não pode ligar essa tubulação aqui Essa tubulação não pode ser ligada diretamente aqui Por quê? Porque a gente tem que respeitar a saída de cano Deixa eu explicar aqui O que acontece Toda vez que você tiver Uma saída branca Antes dela, você pode ter quantas saídas verdes você quiser Tá? Antes dela, você pode ter quantas saídas verdes? Pode ter 20, 30, 100 saídas verdes Só que você não pode ter Duas saídas brancas diferentes Entendeu? Então se eu ligar esse tubo aqui Se eu ligar essa tubulação aqui O que ele vai tentar fazer essa saída verde aqui? Ela vai tentar mandar O oxigênio pra cá E vai tentar mandar o oxigênio pra cá O que isso vai causar? Vai causar instabilidade no nosso sistema de oxigênio aqui Vai ficar instável Porque aí vai ficar Essa saída aqui Vai ficar atrapalhando o nosso sistema Porque ela vai ficar tentando mandar o gás pra baixo e pra cima Se eu ligar aqui também Ela vai ficar tentando mandar o gás pra baixo e pra cima Entendeu? Então como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com uma ponte No caso aqui A ponte Ela tem que ficar aqui Pra gente fazer Pra gente obrigar o sistema A ter uma saída verde Que as saídas verdes estejam todas de um lado só Então a gente pega uma ponte aqui Coloca aqui Coloca a ponte aqui Quebra essa tubulação E liga Agora sim Essa tubulação aqui Que aqui só vai passar oxigênio Aqui só vai sair Além de hidrogênio Vai passar Tá passando oxigênio Às vezes um pouquinho E aqui Agora a gente obrigou o sistema A ir pra um lado só Construiu a ponte Tá vendo? Agora aqui a gente obrigou A gente colocou duas saídas verdes Embaixo Antes de todas as saídas brancas Olha lá Tá vendo? Aqui só tem saída branca Pra cima Qualquer saída verde Que eu colocar nesse sistema aqui Vai atrapalhar tudo Olha lá Prontinho Tá perfeito agora Tá? Então Como é que vai funcionar Essa porta não? Vamos ver se a gente consegue Pegar ela Essa bomba aqui Funcionando Como é que tá Esse sensor aqui? Olha lá Vamos ver se vai passar Um pouquinho de oxigênio Tá vendo? Enquanto passar hidrogênio Tá desligado Por quê? Por causa da porta não Como é que o sistema Tá funcionando? Enquanto tiver não Enquanto passar hidrogênio O sensor fica fechado Enquanto passar hidrogênio O sinal que o sensor manda É verdadeiro Pra hidrogênio Olha lá Vai passar o oxigênio Olha lá Viu? Puxou só o oxigênio Então só funcionou duas vezes Então gastou 20 watts Isso aqui Se a gente faz da maneira anterior Que é a que o pessoal mais usa A gente vai ficar gastando hidrogênio Enquanto tiver hidrogênio no sistema A gente vai ir gastando Então você utiliza a porta não Pra você ser mais eficiente Então o gás que você quer deixar passar Você configura ele aqui Só que você coloca a porta não Então qualquer outro gás Vai liberar o sensor Entendeu? Então essa é a maneira mais eficiente De você usar o filtro inteligente aí Você usar a porta não Pra inverter o sinal Tá? Beleza Filtramos Tudo ok Tá vendo? O que é filtrado Vem pra cá Pra cima do Removedor de carbono Que a maioria das vezes Vai ser de óxido de carbono Tem duplicante ocioso já Então vamos Aumentar a quantidade De armazenadores aqui Pra eles continuarem Limpando a base Aí beleza Ó Chegou a hora já Da gente dar uma pesquisada Já nesse Nessa fumarola aqui Como é que a gente vai fazer Vamos subir por aqui Pelo lado esquerdo dela aqui A gente não vai subir Colado nela Porque como ela solta vapor Ela tá ociosa ainda Tá vendo? Ela não entrou em dormência Como ela solta vapor Esse vapor Ele vai Se espalhar Por todos os lados aqui Então a gente vai Tentar subir nela O mais alto que a gente puder Aqui ó Pra esse vapor não pingar Pro lado de fora aqui E molhar Esse lado de fora aqui Tá? Então a gente vai passar Da altura dela Tá? Mais ou menos até aqui Tá bom E aqui a gente vai Descer Fazer aqui um Espacinho Tá vendo? Então eu criei aqui Um acesso pra ela Só que Sem deixar o vapor Sair daqui de dentro Copiar aqui as configurações A base Eles estão limpando A base Conforme vai Eles ficam sem ter o que fazer Eles vão limpando a base Tá ótimo Filtão Já estamos filtrando Agora não vai mais ocorrer Aqui a quebra do equipamento Né? Porque agora nós temos O sistema de filtragem aqui Chegou mais um item 400kg de ferro Muito bom Tá? Nós não vamos pegar Mais duplicante Nessa série aqui Vamos ficar com 12 Até o final dela Tá? E agora chegou a hora Da gente descer Tá? Como é que se desce? Simplesmente Fazendo a escada E descendo Essa porta aqui Eu vou colocar Automática agora Não tem mais Dióxido de carbono Aqui o suficiente Pra eu ter que manter Ela aberta Tá? E vamos utilizar Também o poste de bombeiro Aqui pra descida Então sempre O poste de bombeiro E a E a escada Trabalham juntos Agiliza bastante Tá? O poste de bombeiro Copiar as configurações Aqui Ótimo Temos bastante limo Vocês podem ver Que aqui O que que tá acontecendo Aqui Tá acumulando Alguns gases indesejados Ainda aqui Porque o O sensor aqui De dióxido de carbono O sensor O O removedor De dióxido de carbono O que ele faz? Ele pega a área Em volta dele Tá? Ele pega a área Em volta dele Então se É Se acabar o dióxido Em volta dele Ele não puxa Tá? Ele só pega o dióxido Tá em volta dele Infelizmente É A gente é obrigado A mandar o dióxido de carbono Pra cima dele Pra que ele filtre É Esse dióxido de carbono Tá vendo que nos cantos aqui Ficou Material indesejado Aqui nos dois cantos Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar Mais um Mais um acesso Aqui por baixo Aqui Pra gente dar conta Desse gás É Desse gás indesejado Que tá Acumulando aqui Dentro da nossa base Limpar aqui Ó Tem água no chão O que aconteceu aqui? Por que que não Parou o poste de bombeiro? Tem alguma planta aqui Ah, tem um caniço aqui Ó O caniço ele ocupou 3 de altura E continua descendo Conforme os duplicantes Vão Liberando espaço Você vai descendo É linha reta mesmo Sem dó Vou botar a nossa água Aqui ó Nossa água ainda tá em 54 graus Tá bem de boa Tá Beleza O que que você já pode começar a pensar aqui Nessa hora? Já pode começar a pensar nas criações Você tá no ciclo 65 Agora você tá com a base estabilizada Tá tudo ok Você já pode começar a pensar nas criações Pelo visto Pelo visto deu certo Deixar o A pia funcionando Pros dois lados Eles lavam a mão na entrada e na saída É interessante Aumentar a nossa quantidade de água poluída ainda mais Eles gastam 5 quilos né É isso mesmo 5 quilos Então vão gastar o dobro Vão gastar 10 quilos de água Eu já alterei aqui né Ah não alterei ainda Beleza Vamos alterar aqui Isso aqui ó Isso aqui é o nosso É a nossa rotina Eu deixei chegar a 12 duplicantes Que era exatamente pra criar As nossas duas rotinas Como é que funciona isso aqui Tá vendo que nós temos 6 banheiros Porém Todos os duplicantes Estão trabalhando no mesmo horário Pra gente deixar isso aqui mais eficiente A gente vai dividir em 2 turnos de 6 duplicantes Como eu faço nas minhas bases normalmente Normalmente eu divido em 2 turnos Em turnos de 8 duplicantes Só que aqui como é uma base tutorial Eu preferi deixar ela mais compacta né Pode ver que ela é bem pequena E ela tem ainda bastante espaço disponível Pra quê? Pra gente começar aos poucos Entendeu? Aos pouquinhos a gente vai mostrando as coisas Conforme forem aparecendo Então aqui você cria Aqui ó Adicionar uma nova programação Tá? Aqui a gente vai alterar Essa primeira aqui A gente vai passar 5 de trabalho aqui Nas 5 primeiras horas E 2 de soneca Apesar que aqui não precisa né Deixa eu tirar aqui Porque a gente pode fazer isso pra próxima Aqui embaixo Porque aí eles vão pegar os turnos intercalados Então a gente coloca aqui 4 de moral Aqui E 2 soneca aqui Isso vai fazer com que Opa Isso vai fazer com que tenha sempre duplicantes trabalhando Tá vendo? Então quando o primeiro turno for dormir O segundo turno vai estar entrando em intervalo Então nós vamos colocar aqui ó Mais um de trabalho aqui Assim Agora a gente intercalou Então esses daqui agora Quando eles estiverem entrando em intervalo Esses daqui de baixo vão estar Começando a trabalhar Então a gente vai ter sempre gente trabalhando na base Tá? Vamos alterar aqui pra trabalho tudo Aí ó Tá vendo? Ficou intercalado os dois trabalhos agora Tá? E vamos passar pra baixo aqui 6 duplicantes agora Peraí que o André Ele ficou sem dormir né Vai dormir André Ele ficou sem Deixa só eles descansarem aqui ó Esse turno Tá vendo? Porque senão eles vão Vou entrar em exaustão Assim que terminar aqui o A soneca deles Eu mando O pessoal trabalhar Mando os outros 6 pra cá pra baixo E continua a descida Não tenha medo tá? Se você tá com o traje Depois que você tá com o traje O jogo é seu Acabou os problemas no jogo Aqui a gente vai pegar esse acesso aqui Pra gente poder pesquisar essa fumarola E ver quanto tempo ela tem disponível ainda Ó Foram dormir Vai acabar o tempo de dormir ali E a gente manda 6 duplicantes pra cá pra baixo Pronto Maria André Pode ser qualquer um tá? Não importa No caso aqui no nosso tutorial Não importa Mas se você quiser alterar certinho Os duplicantes que você quer Em cada horário Não tem problema Tá? É até melhor Aí então tem 6 em cima E 6 embaixo Agora a gente tem 2 turnos de trabalho Tá? Continuar descendo Por que que eu falo que Agora é uma boa hora Pra você começar a pensar na criação? Porque você agora tem a É a parte da refinaria né? Deixa eu ver se eu já pesquisei Tá vendo? Já pesquisei fundição Depois de pesquisar a fundição A parte elétrica aqui e tudo mais Então vamos pesquisar a parte das criações agora Pesquisar a parte das criações Que é a pecuária né? E o controle animal Então já pesquisa logo os dois É até melhor Já pesquisar os dois Falei que ia Fechar aqui né? Por que tem que fechar essa parte aqui lateral? Porque senão A gente fica puxando o oxigênio Que a gente tá produzindo Pra cá Pra dentro De volta Acho que a base Já tá quase chegando no limite Aqui de Da produção de oxigênio né? Vamos ver Não, ainda não Ainda tá tranquilo Deixa eu ver como é que pôr os horários Olha lá, tá vendo? Agora o pessoal Esses seis aqui vão dormir Ó Vão pro intervalo deles Depois eles vão dormir E assim que eles acordarem E aí fazendo intervalos De seis duplicantes A gente usa todos os banheiros E todos os chuveiros De uma vez Olha lá Vão pro intervalo Olha lá Seis duplicantes vão ir ao banheiro Olha lá E seis duplicantes vão tomar banho Na sequência Depois vão comer E depois eles vão dormir E aí Quando eles forem dormir Os outros entram no intervalo Então agora tem sempre Duplicantes trabalhando na base Tá? Vamos ver como é que tá a descida Ó Já vimos o petróleo aqui Marcelo Como eu entro no petróleo? Em linha reta Sempre entre linha reta É a maneira mais eficiente De você acessar o petróleo Não importa se você já achou Dos lados Tudo mais Sempre entre linha reta De traje Você tá de traje Entre linha reta E você sempre procura O leito de rocha Pra você poder trabalhar Com o petróleo Já já eu vou mostrar O que é o leito de rocha Olha o cotão de carvão aqui Ó Aqui tem bastante oxigênio poluído Ó Vamos dar uma filtrada nele Colocando alguns desodorizadores aqui Um aqui Um aqui É Eu tenho que proibir o acesso Por aqui agora, né Tem que voltar Ativar isso aqui Declare Enter Por quê? Porque senão os duplicantes Eles vão Passar por aqui Com o traje Eles vão vir com o traje Por aqui Vão subir essa escada aqui E vão entrar Aqui na base De novo Com o traje E aí Vai zoar tudo Então vamos ativar De novo aqui Que aí agora É Será que eu tenho que Entregar os trajes, né Se não fica sem traje Aqui Mesmo assim Eles vão passar E vão entregar o traje Aqui em cima Ok Chegou mais coisa aqui Vamos pegar a bolinha Pra ela ir comendo o oxigênio poluído Que tiver na base E se não tiver também Ela morre de fome Vamos tirar as duas rodinhas aqui Já não precisa mais Está começando a acumular Hidrogênio já Aqui ó Já tem Quanto de hidrogênio acumulado aqui Já tem quase 20 quilos Acumulado E agora a gente vai proibir o acesso Pra essa área aqui Na verdade A gente não precisa nem proibir A gente pode fazer portas mesmo Porque caso precisar entrar A gente tem a porta ali disponível, né Bota o portinho aqui E aqui nós vamos isolar Com blocos adiabáticos Pronto Então vai deixar Vamos ligar aqui tudo na energia Vamos ver como é que está o acesso lá Estamos chegando já, hein Continua descendo Ó Já encontramos Fóssil aqui, ó Já tem fóssil aqui A gente precisa do fóssil Pra fazer aço, tá? Não esqueçam E aí Pro próximo episódio A gente já começa Já a A preparar A parte da refinaria Porque a gente vai começar A produção de aço E de petróleo Ao mesmo tempo Tá? Então a gente vai ter A refinaria de metais E vai ter a refinaria de De petróleo Beleza? Tem outras maneiras Mas... Olha lá, tá vendo? Estão passando mesmo assim Com o traje, ó Vou ver se eles tiraram o traje lá de baixo Tem dois trabalhando aqui Três trabalhando aqui E dois espaços pra traje Coloquei vago aqui E somente com vagas Entregar mais um traje aqui Se não eles ficam saindo por aqui Com o traje Fica faltando traje aqui, ó Entregar traje Entregar traje Beleza Beleza Eu quero só chegar até o petróleo Só pra gente finalizar Esse episódio aqui Do tutorial Sempre em linha reta, tá? Sem dó Sem medo Tá de traje Pode ficar tranquilo Que os duplicantes Eles aguentam até 765 graus Se eu não me engano Eles suportam com o traje Sem se machucar, né? Sem ter problema nenhum Faltando trajes? Não, não tá faltando traje, não Vou fechar aqui, ó Trabalhar meu povo Tá vendo já? Ó, petróleo Muito petróleo, tá? O jogo disponibiliza Uma quantidade Insana de petróleo Não sei por que tanto Beleza O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos Deletar toda essa parte aqui Isso aqui tudo Não vou usar Em tubulação aqui Tem, mas não vai alterar Quebrar a tubulação Fecharam, fecharam Deixa eu soltar esses trajes De volta Eles mandam os trajes Lá pra baixo Estamos quase chegando No leito de rocha Pensando demais, hein? O que aconteceu? Ah, legal Mandei entregar a traje Não tem aonde Dois Três Tem que ficar esperto Pra ver se não vai ficar Mais ninguém preso Ó, aqui nós demos Um pouquinho de sorte Que a gente conseguiu Descer a escada Exatamente no leito de rocha Tá? Que é a parte mais baixa Do bioma aqui De petróleo Tá vendo? O abissalito aqui Ele faz um zigue-zague O abissalito aqui Na parte de baixo Tá? Ele vai fazendo um zigue-zague O leito de rocha É essa parte mais baixa Aqui, ó É ela que a gente quer Porque a gente vai Acumular petróleo nela Tá? Então a gente desce Até o máximo Que a gente puder nela Aqui, tá vendo? Até aqui, no caso É... O ideal é não escavar O... O abissalito Perto da lava, tá? O ideal é não escavar ele E aqui a gente começa A liberar espaço Como a gente vai usar Toda essa área aqui O certo aqui É eu liberar espaço De cima pra baixo Ou então De três em três No mesmo esquema Lá da base Você coloca três aqui Três aqui E aí depois você consegue Cortar só a parte de cima Tá? Evita escavar o abissalito Três aqui Tá? Não esqueçam que Não pode escavar Neutrônio, tá? Se você tentar escavar Neutrônio É... Não é que não pode, tá? Eles vão tentar Escavar o neutrônio Só que eles vão Ficar aqui pra sempre Tá? É uma boa forma De você treinar A escavação Do seu duplicante Tá? Porque nunca acaba O neutrônio Ele vai ficar aí Pra sempre Tentando, tentando Tentando E não vai acontecer nada Beleza A temperatura aqui É de boa 150 graus Pro traje Não é nada Três pra cá Três pra cá E abrir aqui também Vamos liberar espaço Aqui embaixo Pra gente poder Trabalhar nessa área Aqui Você viu como Abrindo essa parte Debaixo aqui Automaticamente O gás aqui Começou A limpar Aqui Olha lá Tá vendo? Saiu praticamente Já todo o gás Porque a própria Pressão do nosso oxigênio Da base Empurrou eles pra fora Tá? E o nosso Removedor de carbono Aqui Ele funciona agora De maneira esporádica Né? Só quando tiver Dióxido de carbono Ali que ele vai funcionar Pronto Chegamos no leito de rocha Agora a partir daqui A gente pega no próximo episódio Beleza? Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo